A coletiva já aconteceu agora há pouco, nós conversamos com o delegado que está à frente dessas investigações, delegado inclusive que está comigo agora aqui ao vivo no Cidade Alerta com quem a gente vai conversar agora. Doutor, o que a polícia já sabe do que teria acontecido nessa escola? Pelo menos a gente levantou que essa facada dada nessa menina de 15 anos aconteceu ali no intervalo do recreio, de uma aula para outra, ela acabou sendo esfaqueada. O que a polícia ouviu de quem estava lá, dessa adolescente e também do próprio agressor? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O que a gente apurou foi que na sexta-feira esse incidente iniciou, porque o adolescente acusado, ele importunou sexualmente a amiga da vítima. E aí a vítima e a amiga repreenderam ele, por conta disso na segunda-feira ele levou uma faca de mesa, ou uma faca de cozinha mesmo, de serra, para a escola. E aí lá no intervalo, no momento do recreio, ele pega essa faca e dá uma facada na região cervical da vítima. Agora, esse adolescente não tinha um histórico de violência na escola. Embora seja um adolescente especial, que tem uns problemas, que a polícia já levantou isso, ele não tinha um histórico de ser agressivo. Mas as alunas disseram que de um tempo para cá, ele vinha mostrando uma certa agressividade que não era comum do comportamento dele. Sim, o adolescente já foi diagnosticado com problemas psicológicos, né? Em algumas situações, transição de medicamento, alteração, ele mostrava um comportamento agressivo. Mas não chegava a externar alguma ação violenta, igual dessa vez de hoje. Ele passa por acompanhamentos particulares pela família, enfim, tudo mais. Mas por conta dessa questão, ele estava mostrando alguns comportamentos agressivos. Alguma índole mais agressiva por conta desse período do remédio. E isso juntou com essa situação e ele acabou fazendo esse ato trágico, né? Agora, delegado, uma coisa que todo mundo se pergunta em casa. Esse adolescente, ele vinha tendo esse acompanhamento? Porque na escola falaram que seria de sexta-feira para cá. Mas eu sou, inclusive, agora há pouco disso na coletiva, que houve uma troca de professora. Mas ele tinha esse acompanhamento de um professor especial para ele. Sim, sim. Ele sempre teve um professor especial para ele. Além do acompanhamento que ele tem em particular com a família, né? Que a família, de forma particular, auxilia ele nesse transtorno, né? Esse jovem, ele continua apreendido? Ele vai continuar apreendido? Quais os passos daqui para frente, delegado? Ele se encontra apreendido até o judiciário definir qual medida cautelar ele vai ter. Porque pela situação específica dele, a simples internação não teria um efeito prático na vida dele. Então, o judiciário precisa definir qual medida cautelar ele vai aplicar para ele. Agora, delegado, é um caso diferente, né? Do que nós estamos acostumados. Até porque se trata de um menino comprovadamente com problemas de transtornos de bipolaridade. Uma criança que tinha esse acompanhamento, mas num certo momento acabou explodindo aí. Não se sabe ainda por que. A gente vai, naturalmente, aguardar as investigações para saber se esse adolescente estava tomando esse medicamento direitinho ou não. Mas é um caso que requer todo um cuidado por parte da polícia e do judiciário para se tratar de uma criança especial. Sim, com certeza. O próprio processo envolvendo o adolescente é um processo peculiar. Porque o nosso objetivo, de certo modo, é reprimir, mas de certa forma, ressassualizar esse adolescente. Com o adolescente que tem uma especificidade, alguma questão de doença, né? Então é mais grave ainda essa situação. Esse olhar deve ser mais humanizado ainda. Silvia, pois não? Bom, meu amigo, é o seguinte. A gente está falando da percepção dos colegas de escola. A gente está falando da análise da polícia. A gente está falando já, claro, que tem um acompanhamento psiquiátrico, talvez psicológico, ou ambos, esse atendimento. Mas eu queria tentar entender se a polícia já conseguiu retirar da família, se a família vinha percebendo essa mudança agressiva. Porque o áudio que nós temos, a escrita que nós temos, em que esse menino de 13 anos, totalmente franzino, chega a dizer ameaçar uma menina de estupro, ou seja, já é uma mente violenta, não somente distorcida para a realidade ou de medicamento, extremamente violenta. Eu queria tentar entender se a família chegou a perceber, se a família tinha acesso ao telefone dele. O que essa família contou para a polícia? Exatamente. Delegado, a Silvia está perguntando se o senhor conseguiu ouvir a família desse adolescente e se essa família já relatou que vinha percebendo essa mudança de comportamento, essa agressividade, já que a polícia também encontrou mensagens que esse adolescente enviava para essa vítima e para outras adolescentes também na escola. A polícia chegou a ouvir a família? A família disse que percebeu esse comportamento, essa mudança de comportamento desse menino agressor? Nós ouvimos, sim, a família, Silvia. Mas essa informação veio de outra fonte dessa mudança de agressividade. A mãe chegou a relatar isso, dessa agressividade recente, mas ele vinha com algumas questões anteriores. Mas isso é comum do tratamento, né? Então a gente tem que levar em consideração isso e não querer, talvez, condenar a família ou algo assim por conta dessas situações. Mas eles vinham, sim, nesse acompanhamento do adolescente. Silvia, o delegado, inclusive, a gente percebe nesse instante é tudo muito novo, né? A polícia já ouviu a família, o adolescente, ele foi ouvido, né? Agora à tarde, lá na DEPAI, onde nós estivemos, onde eu conversei com essa vítima. Então, assim, tudo é muito novo. Claro que as oitivas vão continuar. Esse adolescente, ele continua lá na DEPAI, ele continua à disposição da justiça, que vai determinar o que vai acontecer daqui pra frente. Já que ficou comprovado que esse jovem, ele não pode voltar à convivência dessa maneira. Ele precisa, nesse instante, de um tratamento, né? Então, assim, nós vamos continuar acompanhando daqui a pouquinho, Silvia, nós vamos voltar daqui da Secretaria de Segurança Pública ao vivo pra gente trazer, inclusive, essa entrevista que nós fizemos com exclusividade com essa vítima que conversou e contou detalhes de como tudo aconteceu. Silvia. Obrigada, Fred. Obrigada demais aí, né, ao representante do Estado pra contar pra gente os detalhes. Quando eu fiz aquela pergunta, até deixar bem claro pro telespectador, jamais é condenado na família. Eu acho que a família sofre demais. Volta pra cá, Dudu, por gentileza, deixa a imagem rolando no telão e me coloca aqui em contato com o público, por gentileza. Quando a gente questiona sobre o conhecimento da família ou não, é exatamente nós sabermos se o nosso filho ou a nossa filha tem condição de fase de tormento na cabeça e os pais não tiveram acesso. É por isso que nós, pais, temos que tentar adentrar um pouquinho o mundo dos nossos filhos. Boa sorte pra essa família, boa sorte pra essa garota. Consegue a imagem agora? Agora, atenção, telespectador, enche a tela, Dudu. Eu quero um trechinho da entrevista exclusiva com a garota, que foi atacada. Ó, ela poderia ter ficado tetraplégica, os médicos falaram, se essa faca tivesse atingido com maior profundidade. Enche a tela. Tinha um incômodo, não senti dor na hora. Quando eu vi isso, ela tava sangrando tudo. Até agora eu não entendi o que aconteceu. Tinha medo de morrer, né? Como é que vai ser voltar pra escola? Eu não sei. Eu não sei se eu quero voltar.